Tem não, cadê? Já tá aí eles Vai botar o coletizão, Tiago? Bora, Neto! Falta o Neto! Cadê, Julinha? Tá dando certo? Cadê a Thaizinha? Cadê a Thaizinha? Tá aí ela, ó E aí, vamos aqui comer uma ostrazinha agora, Tiago? Rapaz, comeu uma ostra Atravessar o riozinho Jogar a rede Dividir, né? Vamos pensar o homem voltando Vixe, eu vou igual esse carinho, Tiago, olha ele aí, ó Eu vou igual ele ali, ó, na ponta, vai Tiago, na ponta, vai Vai, vai, vai Vai, segura que vai, tem abertura igual o Titanic, mas na topa ali, vai Vai, Netinho! Vai, Netinho, dá um abraçom aí, ó, Neto! E aí, cara, sensacional, viu? Sensacional, cara! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Violinho, você já tinha andado de barra? Não, eu já Primeira vez Lá em Camusinto, não foi não? Camusinto andou também Ela era pianta Lembrei não, né?